A acidente em São Leopoldo deixa a vítima fatal. O sucesso da Expo Inter 2020+, iniciada a campanha de multivacinação e de vacinação contra a poliomielite infantil. Estas e outras notícias você acompanha aqui na nossa Vale TV. Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Vale News desta segunda-feira, início desta semana. Eu sou a Jordana Eusty, te faço companhia até as 21 horas aqui na Vale TV. A gente começa falando de vacinação infantil, porque o Ministério da Saúde lançou a nova campanha nacional de multivacinação contra a poliomielite e também o sarampo. A vacinação começou nesta segunda-feira, dia 5. Durante a campanha, as cadernetas infantis também serão atualizadas. Esse movimento tem como fundamental objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e crianças de 1 e menores de 5 anos que também precisam ser vacinadas contra a poliomielite. Essa campanha, ela começa no dia 5 e vai até ao dia 30, 30 de outubro. Qual é a grande proposta? É ampliar a cobertura vacinal no país, porque isso é a prioridade do nosso governo. Hoje, pensando em termos de poliomielite, o Brasil reafirma o compromisso internacional assumido em manter o país livre da doença. Desde 1990, que o país não detecta casos da doença. Agora a gente acompanha um pouquinho mais dela, de como andam as obras que estão na reta final já da nova ponte do Guaíba, na nossa capital, Porto Alegre. Com mais de 90% da travessia concluída, a obra de arte especial, com 12,3 quilômetros de extensão, deve ser entregue no mês de novembro. As equipes do DENIT executam os últimos retoques e modéstia à parte, está ficando muito bonita aí como a gente vê nas imagens. E o governo do nosso estado informou que não houve pedidos para reconsideração das bandeiras do distanciamento controlado nesta semana. Municípios e associações regionais tiveram 36 horas para encaminhar os seus recursos. A 22ª rodada apresenta apenas a região de Santa Maria em bandeira vermelha, risco alto. A área já adota o sistema de cogestão com protocolos próprios. As outras 20 regiões estão em bandeira laranja, risco médio para a Covid-19. No total de 21 regiões, apenas Uruguaiana, Bagé e Guaíba ainda não aderiram ao sistema de cogestão do distanciamento controlado. As outras 18 adotam medidas alternativas às bandeiras definidas pelo estado. As regiões em laranja podem ter protocolos de bandeira amarela, risco baixo para a Covid-19. Basta que enviem planos próprios adaptados à Secretaria de Articulação e apoio aos municípios. E a Expo Interdigital encerrou no último domingo e trouxe a certeza da capacidade de resistência e também do posicionamento do agronegócio. O drive-thru da agricultura familiar foi um sucesso e teve cerca de 2 mil carros. A plataforma digital da Expo Inter 2020 contabilizou mais de 187 mil acessos. A Expo Interdigital 2020 foi encerrada deixando uma marca na história da feira, que pela primeira vez ocorreu sem o público no Parque Assis Brasil em Esteio, mas com transmissão online em tempo real de todas as atividades. A plataforma digital, onde foram exibidas mais de 300 horas de conteúdo, recebeu 187 mil visualizações no período da feira. O governador Eduardo Leite esteve no último dia de Expo Inter e, entre outras atividades, visitou o pavilhão da agricultura familiar, que foi o único espaço da feira a receber o público externo em um formato drive-thru. O modelo adaptado fez sucesso e recebeu cerca de 2 mil carros durante os nove dias de evento. Também num ano que a gente começou com dificuldades no agronegócio, em função da estiagem, depois os outros eventos climáticos que ocorreram, como ciclones-bomba, e até mesmo a ameaça de gafanhotos que ameaçaram a entrada no nosso território, definitivamente 2020 não foi um ano fácil. Mas o que fica aqui, além do resultado econômico da movimentação, que foi relevante, é também o resultado do efeito de demonstração da resiliência, da resistência e do posicionamento do nosso agronegócio aos olhos do próprio povo gaúcho e também do Brasil e do mundo, através de uma plataforma virtual qualificada e também de novos formatos como esse do drive-thru da agricultura familiar. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, também esteve presente no último dia de Expo Inter. Ele foi recebido pelo governador Eduardo Leite e participou do almoço de encerramento da feira, na sede da Federação Brasileira de Criadores de Animais de Raça, onde também ocorreu o encerramento de uma placa comemorativa aos 50 anos do Parque de Exposições Assis Brasil. Formados mais 257 novos agentes que agora passam a reforçar a segurança pública de todas as regiões do nosso estado. O curso de formação iniciou em março, com o uso de plataforma digital e seguindo todos os protocolos que a gente está vivendo aí no meio da pandemia da Covid-19. E agora a gente acompanha o momento da formatura desses novos agentes. É a concretização de um grande desafio formar 257 novos policiais civis em meio a uma pandemia de proposição mundial. A partir de agora vocês têm que estar 24 horas à disposição da sociedade da UF. E vocês vão fazer isso, não tem dúvida, que vocês já aprenderam no tempo da academia que a coisa é assim. A missão de vocês é servir e proteger a sociedade da UF. Todos os dias, a Fundação de Saúde aqui de Novo Hamburgo divulga um relatório das internações do centro de triagem Covid-19. Esse relatório aí que a gente está vendo. Os dados são computados da zero hora até a meia-noite do dia anterior. E a sua divulgação ocorre diariamente às 9 horas da manhã. O centro de triagem de Novo Hamburgo, que atende exclusivamente moradores da cidade, tem então 18 pessoas internadas por internação clínica, duas pessoas por cuidados intensivos e 15 na UTI, totalizando 35 pessoas internadas por Covid-19 aqui no município de Novo Hamburgo. E no mesmo dia em que se celebrou o Dia Mundial dos Animais, uma cena lamentável. Um cachorro foi encontrado dentro de um lixão na avenida dos municípios aqui em Novo Hamburgo. O resgate aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Segundo o pessoal que resgatou o animal, ele já tem uma idade avançada e, além disso, aparentava estar muito debilitado. Além de estar com muita fome e com possível sarna com o resgate, então será avaliada a situação do animal por uma equipe veterinária. A informação é do nosso colega Dudu News, que a partir de amanhã vai estar aqui na Vale TV fazendo a cobertura das eleições, entrevistando os candidatos à prefeitura da nossa cidade. E, voltando a falar de vacinação, o dia de hoje marca o início da campanha de vacinação contra a poliomielite em todas as unidades de saúde de todo o país. Agora a gente acompanha o que a cidade de São Leopoldo tem a oferecer. Meu nome é Karen Carvalho, sou coordenadora das imunizações aqui em São Leopoldo. Então, nós estamos vindo aqui hoje para divulgar a campanha nacional de multivacinação, que é a atualização da caderneta vacinal e de poliomielite. Então, a campanha inicia no dia 5 de outubro, em todas as unidades de saúde de São Leopoldo, com sala de vacina. O público-alvo para essa campanha, então, são crianças menores de um ano até 15 anos para a atualização da caderneta vacinal e, para a poliomielite, o público é de 12 meses até 5 anos incompletos. Então, todas as crianças devem procurar a unidade de saúde nesse período com a sua caderneta de vacinação para a atualização ou para receber a poliomielite da campanha. As salas de vacinas vão estar abertas, então, no horário convencional, das 8h30 da manhã ao meio-dia e da 1h da tarde até as 4h30 da tarde. Também, no dia D, que vai ser um sábado, 17 de outubro, todas as unidades de saúde estarão abertas, podem ser procuradas para fazer as vacinas referente à campanha. Tanto a atualização da caderneta ou a gotinha, que é a vacina contra a poliomielite. Não só agora, desde agosto, a gente conta com a unidade móvel de vacinação que passa atuando nos bairros do Celeupoldo, onde não há sala de vacina. Então, esse serviço é de grande importância para vacinar essas crianças que ficaram no período da pandemia sem procurar as unidades de saúde. É importante, traga seu filho, atualize a caderneta de vacina, mantenha as vacinas em dia. As salas de vacina de saúde vão estar abertas, disponíveis, a unidade móvel de vacinação também. Então, não deixe de vacinar seu filho por causa da pandemia, mantenha todos os cuidados, as orientações já recomendadas, mas venha para colocar o calendário em dia e evitar que retornem doenças já preveníveis para o vacino. Agora a gente fala de volta às aulas de Novo Hamburgo com notícia de última hora do dia de hoje. Novo Hamburgo define datas para o retorno presencial na rede privada local. A rede pública hamburguense mantém a suspensão das aulas presenciais e segue com atividades remotas. A Prefeitura de Novo Hamburgo publica terça-feira amanhã um decreto que disciplina o retorno das aulas presenciais nas instituições de rede pública municipal e na rede privada de ensino da cidade. A decisão do município é não retornar ainda as aulas presenciais na rede pública municipal. Já na rede privada, a educação infantil, o ensino médio e o ensino superior podem ter as aulas presenciais retomadas a partir da próxima terça-feira, dia 13 de outubro. Os anos finais do ensino fundamental podem ser retomados a partir do dia 28 de outubro, enquanto os anos iniciais do ensino fundamental estão previstos para voltar às aulas no dia 12 de novembro. Vamos agora a um breve intervalo para os nossos apoiadores. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como dos nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta do nosso intervalo e a gente volta falando da cidade de São Leopoldo, porque aconteceu um acidente muito grave na cidade neste último final de semana. Uma mulher que não teve a identidade revelada morreu após ser atingida por um carro no quilômetro 245 da BR-116, na cidade de São Leopoldo. O acidente ocorreu no início da noite de domingo no sentido capital interior e deixou outras duas pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu entre uma blazer com placas de Caxia do Sul, que foi parar na pista da esquerda para trocar um pneu furado. Enquanto o motorista realizava o conserto, a passageira foi para a traseira do veículo e um carro T-Cross, emplacado em Novo Hamburgo, a atingiu. Além disso, uma motocicleta com placas de São Leopoldo, que trafegava no mesmo sentido, acabou colidindo nos veículos. Segundo os policiais, o piloto e o carona ficaram levemente feridos. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do T-Cross realizou o teste do etilômetro, o bafômetro, e registrou 0,15 miligramas de álcool por litro de ar e foi preso. O local onde a blazer parou, para fazer a troca do pneu, possui acostamento. Com o ocorrido, a rodovia teve bloqueio da pista e chegou a registrar mais de 4 quilômetros de engarrafamento. E você sabia que o hospital de Sapiranga é referência para gestantes? A doutora Tatiane, obstetra e ginecologista do hospital, explica o que é considerado uma gestação de alto risco. Cerca de 20% das gestações são consideradas de alto risco, pois elas evoluem de uma maneira desfavorável e podem comprometer o bem-estar da mãe e do bebê. São consideradas gestações de alto risco aquelas em que a mãe apresenta certas condições, como doenças crônicas, entre elas, pressão alta, diabetes, infecções como o HIV, a sífilis, a toxoplasmose e as hepatites virais, mal passado obstétrico, como história de bebês prematuros, abortos recorrentes, entre outras complicações. Essas pacientes devem ser encaminhadas para um centro especializado, onde há um suporte materno e fetal, como, por exemplo, o centro obstétrico, onde a paciente vai ser atendida a qualquer momento do dia, em casos de urgência, e também, principalmente, onde age um serviço de UTI não-natal, pois grande parte desses bebês nascem prematuros. E está circulando nas redes sociais uma suposta irregularidade de alimentos da cidade de Sapiranga, que, por parte da Prefeitura, de serem desprovidos de verdade e de extrema maldade a essa notícia, uma vez que os alimentos são adquiridos e alguns ganhos através de lives para subsidiar os programas instituídos pela administração. A prefeita da cidade, Corinha Moline, escreveu em suas redes sociais. Fomos surpreendidos por denúncia de irregularidades dos alimentos em estoques no prédio da Prefeitura, os quais serão utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social quando destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade e necessidade mediante cadastro junto à assistência e também pelo programa Covida da Prefeitura, que assiste pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Temos alimentos estocados e todos foram conferidos com as respectivas notas fiscais, inclusive na presença do vereador Egon, o qual figura como testemunha da ocorrência policial. Embora solicitado que fosse na delegacia prestar depoimento, não compareceu conforme certidão. Querida comunidade, seguimos com o nosso trabalho sério, responsável e transparente, visando o bem-estar de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e que a verdade sempre prevaleça. E voltando a falar de volta às aulas, a capital Porto Alegre anunciou que as aulas estariam voltando e sim, foram retomadas no dia de hoje. Voltaram as aulas para os alunos de ensino infantil, terceiro ano do ensino médio, EJA e profissionalizantes. A volta às aulas está autorizada tanto para educação pública como para educação privada. De acordo com a Prefeitura, mesmo com as escolas reabertas, a decisão de levar ou não os alunos será da própria família. Experiência importante, porque ela começa devagarzinho, as famílias estão com receio, e é normal que seja assim. É importante frisar que as famílias, a escolha das famílias que elas levem ou não as suas crianças, então é importante também que elas visitem as escolas e que elas conheçam o que está sendo feito nas escolas para elas ganharem confiança. Enfim, a gente conversou com todos os setores para validar o calendário, para validar os protocolos do ponto de vista de operação, se eles eram viáveis, não adianta inventar protocolos que não são viáveis, que não são replicáveis, que não podem ser fiscalizados com justiça e que não atendam às necessidades de segurança. Então a gente validou com todas essas entidades, sempre acompanhado aqui da imprensa, abrindo e convidando todos os órgãos para que esse seja um processo muito transparente. Na manhã do último domingo, então, na manhã de ontem, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de três toneladas de maconha, que eram transportadas escondidas em meio a uma carga de milho de uma carreta na BR-386, no município de Lajeado. Um suspeito de 38 anos foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Santa Cruz do Sul. Segundo a PRF, após receber informações do Serviço de Inteligência, os agentes federais abordaram o veículo com placas do Paraná. Em consulta ao sistema, foi verificado que o motorista tinha passagens por tráfico de drogas. Quando questionado sobre a carga, ele respondeu que estava carregando apenas milho. Porém, depois de realizarem buscas no caminhão, encontraram a droga sob a carga dos grãos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista morador do Paraná admitiu que levaria o carregamento até a região metropolitana de Porto Alegre. E ainda falar de ações importantes neste final de semana, no último sábado, por volta das nove e meia da noite, policiais militares, no 33º Batalhão de Polícia Militar, salvaram um bebê de nove dias que tinha se afogado com leite materno. A guarnição do policiamento motorizado foi despachada para a sala de operações para atender a solicitação de uma mulher de 28 anos que relatou que a sua filha de apenas nove dias havia se afogado com leite materno. Chegando no local de imediato, os policiais procederam à manobra de Ramblich, não havendo resposta por parte da criança. Diante disso, de pronto, as guarnições se deslocaram até o Hospital Municipal Getúlio Vargas, da cidade de Estância Velha. Após receber atendimento médico, foi possível realizar o salvamento da criança, que felizmente passa bem. E falando em bebês, com a intenção de incentivar a adição de gestantes ao pré-natal e também garantir apoio e proteção social, estão sendo entregues kits de pré-natal, suprimentos para mães e bebês em situação de vulnerabilidade social na nossa capital, Porto Alegre. Recebemos o convite para participarmos desta ação e com muito prazer recebemos a atividade aqui dentro para ser realizada. Para concluir, precisamos muito da ajuda de voluntários, definições de como produzir as embalagens, de como finalizar o tipo de produto que iria, a contagem dos produtos. Então, tudo isso foi estudado, contado, para poder montar o kit. O kit contém muitos produtos, tudo para um bebê. Que quem fica muito feliz, também são as mamães. Todo mundo sabe que elas não têm condições de comprar esses produtos. Então, o que acontece? A gente tem ninho, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa que nem pensar em uma pessoa da comunidade ter condição de comprar ele. Ninho, banheira, tip-top, band, calcinha, lenço umedecido, toalha de boca, babeiro, mantinha, fraldas. Cotonete. Olha as mamães falando aqui. Termômetro, tesouro, exatamente tudo que uma mamãe precisa para um bebê no primeiro estágio tem dentro desse kit. Eu desejo que elas façam um bom proveito disso e que elas fiquem muito felizes com isso. Inspiradas em dar apoio a pacientes que estão realizando o tratamento, a técnica em radiologia Rosângela e também a técnica em enfermagem Maquele, o serviço de radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo, lá da cidade de Passo Fundo, mostraram que a beleza está no coração. Enaltecendo a campanha do Outubro Rosa, ambas rasparam o cabelo. Com o apoio de colegas, elas fizeram isso voluntariamente. Um gesto que, por muitas vezes, é imposto a outras mulheres que estão passando pelo tratamento. Música 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 Muito legal. Ainda falando de Outubro Rosa, o tratamento de câncer de mama envolve a colaboração de diversos profissionais da área médica e multiprofissional. A prevenção também. Agora a gente acompanha as orientações do médico radiologista do Hospital das Clínicas, também na cidade de Passo Fundo, o doutor Floriano Peixoto Neto, sobre a importância da mamografia e também da prevenção do câncer de mama. Esse exame é um exame insubstituível para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Basicamente, existem dois tipos de exames preconizados. O exame dito diagnóstico, que é um exame de mamografia indicado para todas as mulheres que tenham algum sintoma ou sinal diferente em se tratando das mamas. Como, por exemplo, um caroço, uma área endurecida, uma nodulação, uma mancha na pele. Isso serve de alerta para que essa mulher procure o seu médico. O outro caminho é o caminho chamado de rastreamento. Quem precisa fazer o rastreamento? Na verdade, todas as mulheres precisam. A idade preconizada para que a mulher comece a fazer o seu rastreamento entre os 40 anos de idade e os 74 anos de idade. Agora a gente fala do sino da vitória do Hospital Centenário aqui da nossa cidade vizinha. Porque a Antônia Siqueira Rodrigues, de 82 anos, tocou o sino da vitória e recebeu alta depois da recuperação da Covid-19. É claro que na saída ela também passou pelo famoso corredor de aplausos, todos os profissionais que a cuidaram durante esse tempo internado. Música Que legal! Saúde aos recuperados, saúde para todos nós. E muito obrigada sempre aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19 em todo o país, em todo o mundo e também outros profissionais que estão na linha de frente. Eu vou me despedir novamente de vocês porque a partir de amanhã o Dudu News vai estar aqui no horário do Vale News com a cobertura das eleições aqui da Vale TV. A partir de amanhã então, ele vai estar entrevistando os candidatos. A Prefeitura de Novo Hamburgo está imperdível. Eu não vou deixar de acompanhar. Espero que você acompanhe também. O Vale News de hoje vai ficando por aqui. e muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana. Fiquem agora com a Estação Hamburgo de hoje e a gente se vê brevemente. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho